Olá, meus gatinhos. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou fazendo um teste com esse vídeo de ASMR. Eu vou gravar uma gameplay de TFT do LoL e eu espero que vocês gostem. Desde já eu queria avisar que eu não tenho nada de experiência nesse jogo, nada, nada. Eu só joguei uma vez, assim, um dia, né? Duas vezes. E o resto eu fiquei assistindo alguns vídeos e o Bruno jogar. Mas eu, eu mesmo assim, não tenho muita experiência, gente. E tem muito tempo que eu não faço gameplay e eu espero que vocês gostem. Eu queria já pedir sua opinião aqui embaixo e eu também vou fazer uma enquete na comunidade para se vocês quiserem ver mais esses vídeos, se eles serão em voz baixa, sim, ou em suçu, ou então mesclando a voz baixa com o suçu. Então, por favor, me contem, porque eu quero muito saber o meu sonho é ter essas pequenas lendas aqui. Bom, gente, como eu falei, não tenho muita experiência, vai ser mais um teste. E deixem bastante like nesse vídeo se vocês querem ver mais vídeos de gameplay aqui de LoL ou de outros jogos também. Porque só assim eu vou saber se eu devo continuar ou não a gravar. Eu posso, nas próximas vezes, também colocar a câmera aqui do ladinho para que vocês possam me ver quando eu falar e tal. E aí, é com vocês. É só deixarem bastante like, gente, bastante e muitos comentários, porque senão eu vou pensar que vocês não gostaram. Ai, gente, eu tô ansiosa, porque eu vou tentar aqui algo que eu não fiz. Desculpem pelos cachorros, gente, eu não vou poder cortar porque senão... Ai, peraí. Eu vou pegar esse cara. Eu peguei ele só por causa do item. Eu vou colocar nesse lado aqui. Mas logo eu vou querer vender. Logo, logo. O bom é que esse jogo é mais tranquilo. Obrigada, amigo. Boa sorte para você também. Mas, principalmente para mim, para não passar tanta vergonha. Opa. Eu fico chateada quando o item que vem é moeda. Tipo, obrigada pela moeda, mas eu queria um item. Eu vou deixar aqui ainda. Eu tô vacilando aqui, mas não tem ninguém que eu queira comprar. Vou comprar por enquanto. Esse cara aqui vai só pra ajudar. Olha, o pessoal já tá upando os bonecos e eu tô pra trás aqui, gente. O pessoal é ligeiro. Entendi. Eu não tenho nada. Opa, vai dar certo. Ai, pega. Que medo de eu não conseguir pegar o item. Será que eu já... Ah, vou deixar assim por enquanto Ou coloca três Ah, já dava pra colocar três Eu disse que eu não tenho muita experiência Nisso aqui, gente Mas posso ter, né Posso ter uma experiência É mais de ver os outros Do que propriamente Jogar Eu gosto muito da VN Muito mesmo A moeda Podia ter sido um item, né Mas ok Agora é contra os caras Eu vou vender esse cara aqui E tem alguém O pano atristano ali E lá eu Eu esqueci de abrir a tabela dos itens O que faz o quê? Nossa, o cara já tá com Otários dele com item, meu É, vou levar um coça aqui hoje Já era Os caras já Cheio de item E lá Acontece, né Gente Acontece Eu vou botar isso aqui Na tristana Dessa espada Pra fazer uma sedenta Nela Ou alguma outra coisa Assim ela fica Mais forte também Deixa eu ver Mais algum Não Acho que eu vou trocar esse Gen pelo Karen Botar o Karen aqui Por enquanto Embora eu não Não vá querer fazer Karen É só momentâneo Não vou gastar isso Por enquanto também O cara tava sendo tristana também Já era esse aqui também É estratégia, gente Isso é apenas estratégia Nada mais que estratégia Vamos acreditar, né Eu tô em última posição Tô em última É, tudo estratégia, gente Claro, com certeza O bom é que quando chegar lá E pegar o boneco Com o itemzinho Eu vou ser a primeira Será que pode botar mais um? Pode Tô moscando Vou botar o Shein Então Ah não Vou ter que vender alguém Tchau, Vini Tchau, Vini Agora vai ficar bom Agora você vem pra cá E você vem pra cá Aí ela vai morrer Eu acho que tá fraquinha ainda Eu acho que Será que eu achei Não Esse aqui eu não enfrentei ainda Ele tá com tristana também Tá todo mundo com tristana Mas esse aqui vai dar bom Esse aqui Não sei, né Ai meu Deus Agora eu tô nervosa Putz Por pouco Vai tristana Acredito em você Tristana Pelo menos não foi tanto dano, né Eita, agora Ai eu já sei que eu pego Tinha que ser o primeiro, né Eu tô em última E vai ser eu mesmo Deu certo Peguei quem eu queria Que bom Ai agora eu tô feliz Peguei o Veigar Muito bom, muito bom É que eu quero Fazer nesse jogo Com os Yordley 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 Eu tenho duas estratégias A outra eu chamo de Quatro pratos Eu posso fazer uma gameplay Com essa outra estratégia Pra vocês verem O que significa Os quatro pratos A estratégia que eu joguei Da primeira vez que eu joguei Primeira e única Ninguém Eu tô cheia de pop Já vou botar Armadura nela Tá ok isso aqui Dançarina não E aqui O que que dá Espada do divino Esse item Não é muito bom Pra Yordle Yordley Yordley Minha língua Já enrola Ai Gente que nervoso Ai era pra mim Ter tirado a Vang E botado o Veigar Fiz besteira Ai Poxa O cara tá com item Ai Ai Eu vou ganhar Ai não Gente O cara tá morrendo Nossa senhora O cara tava morrendo Pai aqui Ai O cara ainda riu Da minha cara Ai Agora eu vou Trocar Essa Vang Por ele Nossa esse item O que que faz Dois desse aqui Faz canhão Hum Talvez eu tenha Que vender ele Pra jogar esse canhão Na Tristana É isso que eu vou fazer Pronto Pronto Compronto Vene Aqui Só pra Nossa Tá vendo tanta Vene Só porque eu não Quero Vene Eu confio na minha estratégia Vai dar certo Vai dar certo Confio em vocês Meus Agora eu vou trocar Só vim por essa Será que compensa Com a experiência Acho que dá pra botar mais uma Agora Dá Vender você Vou botar o Garen Vou pegar essa mana Puxa O Baker sumiu Agora eu queria ele Essa mana eu posso botar na Kenen Ou no Kenen Eu não sei nunca Se ele é homem ou mulher Kenen Ah é os bichão Agora Bichinho vai dar tempo De arrumar Ah eu preciso ganhar E tem um bom aqui Tem que ser de mana Só dinheiro Vem e tem E tem E tem E tem E tem E tem Não vem e tem Eita Mas Tem um dinheiro nem pra atualizar Cadê minha estratégia De juntar dinheiro Teria que juntar dinheiro Seria melhor Precisa de alguém Pra substituir Essa veine Aqui Ai não Não acredito Acho que eu passei Um campeão Opa Essa mana Não sei se eu dou pra Lu Se eu dou pra Kenen Acho que eu vou dar pra Kenen É que difícil Gente Ah eu vou tirar esse Garen Daqui Vou ter que tirar aquele Garen Dali Pra água Organizar melhor Nossa Olha esse Lúcia Esse Lúcia Tá com orel Com aquela massa De julginho Ai Nossa Massacrado Ai gente Mas vai dar certo Eu acredito Eu acredito E os caras tão juntando Experiência né gente Vai ter que vender alguém Eu vou Tirar a voz Seu nome De você Porque essa veine Tá nível 2 né Eu tenho que comprar Experiência logo Eu vou ter que botar Esse item em alguém Logo Vai ter que ser na Kenen Deixa eu ver O que a lágrima faz Mesmo Que eu não me lembro Ah dá pra fazer Atenção depois Eu acho que a atenção Nela é bom Opa cadê você Oi Tristana Vai eu acredito em você Tristana Vai lá Tristana Eu acredito em você Tristana Yes Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Morgana Eu queria uma Morgana Faz tempo Faz muito tempo Vou ter que vender Essa veine aqui Eu quero subir Tá bagunçado Meu negócio Tá bagunçado Quero botar A Morgana ali Vai ser bom Você colocar ela lá Nossa Esses assassinos Ai 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 Esse aqui Virei mingau ligeiro Os caras do nível 2 Também Meus pequenininhos Meus pequenininhos Eu não entendo Como o pessoal consegue Juntar tão dinheiro Ai agora é importante Ai Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Essa Eu quero Essa Essa Consegui Opa Eu poderia ter pego Nossa Tinha um veigar aqui Não acredito Mas com aquele mesmo item Que eu não queria nele Tomara que o cara Tomara que ninguém pegue Tomara que ninguém pegue Ou se o cara Já pegaram Que vendam esse item Que vendam o veigar Porque Esse item no veigar Eu acho que não É muito bom Eu queria lulú Também Mas esse item Não é lulú Bom Mas vai aqui um veigar Pra comprar Cristão Cristão na veigar Vou ter que vender você Pronto Agora eu vou tirar o garim Relaxo Eu quero botar mais alguém Mas eu preciso de experiência Vou vender essa veine Chegou a hora de vender a veine Ai Os pequenininhos Ai Tristana Vê lá Tristana e Lulú Acredito em vocês Minha Tristana foi pra nível 3 Eu nem vi Eu não vi Eu não vi a minha Tristana Indo pra nível 3 Gente Muito bom Muito bom Agora eu tenho que comprar Experiência Porque Eu acho que eu Tava perdendo muito Eu quero muito Botar o veigar aqui Muito mesmo E depois Só vai ficar faltando O quinar pra mim Pra ficar Pequenininhos Olha o cara com Tristana ali Cara Larga minhas Tristanas Essas Tristanas São minhas Ai meu Deus A Lissandra é boa Nossa A Lissandra tava com item também Yes Já estou sentindo a colheita Já estou sentindo que estou colhendo os frutos E agora Ai agora esses lupus 16 Será que eu consigo Colocar mais um agora? Ai consigo Ufa Ai não podem matar meu veigar E nem a minha aqui Nem Deixa eu ver É Ai outra morgana Poxa Não posso vender ninguém Pra comprar essa morgana Agora eu Não gostaria de ganhar moedas Ué Por que que Por que que ficou Ah Gente Não gostei Vocês viram o item Que a minha Cane ficou No Cane ficou Esse negócio aqui Que nada a ver Nossa Esse item é do que? Guinar Yes Vou ter que vender alguém Me desculpa Vou ter que vender Vou ter que vender Com tristeza O Guinar aqui Pra eu comprar Tá faltando dinheiro Vai pra você Vai Pra você cara Porque Olha o que tem Nossa Não almei Aqui Ai ficou Não acredito Nisso que eu vi Não acredito Não acredito Eu não vi que tinha Um item ali no meio Gente Olha Olha o Darius Desse cara Gente Olha ele até com o Veigar Também Com item bom Ai não O cara tá nível 3 Com o Veigar Então essa aqui Essa não deu pra mim Pelo menos foi pouco dano E eu queria comprar Esse Guinar aqui Ai aqui Vem pra cá Pega meu item Pega meu item Ufa Esse item aqui Já vai Pra Pra ele Deixa eu ver Esse item Da Kenney aqui Usuário também é um demônio Eu não quero Que ela seja um demônio Eu não quero Gente Vocês não tão entendendo Vou ter que vender Poxa Eu poderia ter botado Na unha também Porque a unha Tá fraquinha Ai Será que vai dar bom? Nossa Esse Aurélio Já tá com um rabadão Mas deu certo Yes Muito bom Ai eu preciso que venha a Kenney Pra mim poder vender essa Porque esse item Nela Eu tô chorando Eu estou chorando Com esse item Não tá Não tá Não tá Não tá Um veicarzinho Outra urbana Só que eu não tenho dinheiro E até me faltando dinheiro Tem que botar um item Na Lulu Também Agora A Pop Tadinha Tá nível 1 ainda Nossa Olha o cara Nossa O cara Você tá fazendo assassino Não acredito que eu ganhei Yes Estou sentindo a redenção Estou sentindo Ai eu preciso comprar mais Morgana Opa Vamos ver Nossa Eu quero ele Ou eu quero ele Quero 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 Cadê o Não sei O que eu vou deixar pra mim Poxa Pegaram Pegaram os dois Que eu queria Eu vou ter que pegar alguém Pelo item Então Vou pegar 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 esse cara aqui Ah Pegou Ai Eu mosquei Eu poderia ter pegado Anivia Anivia Também tinha um bastão Mas eu vendo Esse cara aqui Põe esse item Na Pop Vai ficar legal também Uma espátula A essa altura Eu não tô com nenhuma Então Não sei se eu iria conseguir pegar outra Tô vendo Compro mais um hamburgão Táxica E peda em cura E peda em cura Eu vou botar Aralto Velocidade de ataque Vou botar na Pop Nossa Esse item aqui é bom pra Tristana Eu vi o pessoal colocando esse item nela Não tinha me tocado Agora já foi, né? Então Não tem mais o que fazer Eu não me lembrava que esse item era esse Ai, mas vai dar bom Vai, né? Yes Muito bom, muito bom Muito bom Só aquele item lá todo Na Pop Vamos ver Vamos ver Kindred Eu gosto da Kindred Porque ela cura, né? A root dela é boa Mas Não veio ninguém Olha que tristeza Não deveria ter rodado tanto Deveria ter comprado experiência Nossa Olha Esse Ah, ele pegou aquele item pronto Eu botou aqui Nossa, olha essa ash Essa ash tá cheia de item também Mas eu acredito em vocês, meus pequenininhos Eu acredito em vocês Juntos e shalom na ouve Estou em segundo Nossa, mas esse Esse Padinho depressivo aí, tá? Tá forte, cara? Ah, tá Esse aqui Vamos botar pra cá Acho que eles vão pular tudo pra cá One little cat Tá monstro, cara Um cara Obrigada É nóis Mas eu acho que Você pode ganhar Vou mandar um kkk Fala você Tá nóis Ai, precisa de item Precisa de item Nossa, pop Pop Forte Ai Uau Dois itens top Muito bom Essa espátula Faz o que? Ah, não vai transformar ela em assassino Não quero, obrigada Essa malha não serve pra ninguém Finalmente minha morganinha cresceu Nossa, e Joane Queria comprar ela Deixa eu arrumar vocês aqui Poxa, era melhor ter botado a Morgana aqui Nesse canto E eu preciso subir de nível também Nossa O Varus O Varus é muito forte Ainda mais quando ele tem item assim Não, não acredito Quero ver quando eu enfrentar esse cara Que é o primeiro Vou enfrentar ele Vou ficar com medo Tá quase Será que eu vou pôr mais um? 26 Nossa Tô longe ainda De subir Cadê? Nossa, eu tô moscando Tem que botar ele aqui Ligeiro Preciso subir mais nível Quando eu colocar ele Nossa Aí vai ser Vai ficar ótimo Esse é o terceiro lugar Nossa, ele tá cheio Nossa, ele tá com o Kennedy Nossa Nossa, ele tá com os... Nossa, ele tem o Morelo Tem o Malho Vai, Tristana Acredito em você Acredito em você Yes Yes, yes, yes Ele tá juntando ouro aqui Eu nunca consegui Nunca, nunca Pronto, agora sim Agora sim Agora sim Agora, agora Agora eu tô com todos os meus Your bliss Toda vez eu me rolo A língua Nossa Olha esse cara Esse cara Foi com a minha frente Naquela hora Tô achando ele muito forte Ele é o terceiro Nossa, eu não acredito Vamos lá Só que ele tá com Duas Que nem Noi Ganhei Eita, agora Agora quem que vem pra mim? Não tem nem um pequeno Tem a Lulu Tem a Lulu Quero a Lulu Eu só peço a Lulu Vocês acham que vão pegar a Lulu Por causa do item? Ou não? Obrigada Apesar de que eu podia ter pegado Esse Kha'Zix Kha'Zix Não sei falar Por causa do item Dele também Eu venderia Vamos lá Ninguém Quero ir pra cá Nossa, o item Ficou aqui na Lulu Eu não vou vender ela Eu vou ter que enfiar Esse malho em alguém Eu vou enfiar no Guinard Tô falando pra ver se ele fica forte Aguenta mais um pouquinho O que que faz esse aqui? Faz Juramento do cavaleiro Suárez do meu cavaleiro Não, não é interessante Foi pra cá Foi pra cá Queria comprar uma sem joane Compra vai Jovendo qualquer coisa Nossa, outra sem joane Eu não vou ficar gastando dinheiro Não dá pra colocar? Não, não dá ainda Nossa Ai, gente Eu preciso fazer alguma coisa Com esse item Suárez é um cavaleiro Eu não quero que ele seja um cavaleiro Depois de outra Nossa, esse cara tá forte Esse cara ganha um Respeita muito Eu já respeito ele Ele tá forte Ele tá com Olha, duas Kenen Eu nunca vim Que ia fazer isso Pra duas Kenen Nossa Senhora Acredito em vocês Acredito Yes Acreditei Ah não Ele era o terceiro, né Era o terceiro Ai, agora é o dragão Eu acho que ele vai pular pra cá Vou botar meu Veiger ali Acredito em vocês Não dá pra botar mais um ainda Esse item aqui faz o que? Ah, não quero que vire assassino Toda hora eu esqueço o que cada item faz Por isso tem que ficar olhando a tabelinha Olha, esse item é bom pra mim colocar baixo Tá tristando, eu acho Vai dar certo, vai dar certo Yes Vamos ver Quietude Guinar Veio Ah, vou botar no Guinar Ou na POP Vou botar Vou esperar Vou botar no Guinar Já que subiu o Vinicam Então vai, peraí Oh, eu quero comprar essa POP Comprei Comprei, né Comprei Comprei É o primeiro? É o primeiro Nossa, esse cara dá Os assassinos dele morrem rápido E os pequenininhos, meus pequenininhos Nossa, eu tô na sequência de 10 vitórias Nossa E agora eu tô cheia das granas Tô cheia não, tô cheia dos bonecos Falei errado Pronto Tô pobre agora Queremos Que se eu tivesse outra espátula Eu colocava mais um boneco Duas espátulas Você consegue subir? Nossa, olha os a orelhas do cara Nossa, esse cara de novo Primeira vez que eu ganhei dele Eu fiquei É, foi sorte Eu não sei o que aconteceu Vamos ver agora Isso, Guinar Yes, 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 yes Nossa, muito bom Yes Alguém fez Tube, Tube, Tube Quem será que foi? Não foi Kenney, não sei Aí Preciso de espaço Queria comprar essa Morgana Eu não tenho Tem que subir alguém Logo Vou ficar quieta Enquanto Por enquanto Tenho que comprar Experiência Vou comprar mais uma Nossa, mas vai demorar Pra subir Não, deveria ter comprado Experiência Nossa, de novo Ai, gente Nossa, vamos juntinho Gente, vamos juntar Como um time Se a gente for um time A gente ganha Caramba Esse item Esse item Eu acho que esse item Que faz isso Eu queria ler o item Agora Vamos pegar um boneco Ai, eu quero pegar Essa pop Ou essa espátula Se eu quero pegar a pop Eu tenho certeza Que vai me atrapalhar Ah, pegou a espátula Vou pegar a pop Nossa, toda a espátula ali Ai, gente Não peguei nada Não peguei nada Peguei a MF Peguei a MF Vou vender Ela Esse item Faz o que? Faz o malho Faz o malho Faz o que? Vou botar Efeito vermelho Nele também Pronto Não queria tanto Esse item Não é triste Mas tudo bem Nossa Eu não sei Onde ele botou o item Ai Yes Ganhei Gente Eu tô tão feliz Que eu ganhei Esse jogo Eu tô tão feliz Porque eu fiz Uma Gameplay Aqui E eu ganhei Primeiro Gente Muito obrigada Gente Muito obrigada A todos Que assistiram E Eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês querem ver Mais gameplays Aqui É só Deixar bastante like E comentário E me contem Se vocês querem Que eu mescle Sussurra e voz baixa Ou então Só Um ou outro Me contem Por favor Eu espero Que vocês tenham Uma linda noite De sono E um ótimo descanso Muitos 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 Beijinhos Pra vocês Tchauzinho E até o próximo vídeo Tchau Muitos